Tinha gente em cima? Caixa chegando! Nova zona segura localizada! Vamos lá na casa da ponta, vamos lá Eles pediram o caixa ali na frente, vamos lá no... Pelota lá? Espera aí! Vou pilotar! Viu passageiro! Eu desci! Desceu! Meu deus cara! Abandonaram o burro rapaz! Me dá bem que eu deixei! Me dá bem que eu deixei! Marcando coordenadas do ponto! Eu ia acompanhar nesse aqui que eu quero falar aí! Pode entrar aqui! Ah! Que bem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Eu vou indo lá! Tem arma aí pra mim? É! Vou deixar minhas armas aí! Pega aqui ó! Já se aproximando! Pega as armas aqui! Agora o gás tá vindo! Alvo da caçada identificado! Dá um jeito neles! Pega as armas! Ó! Peguei o HD4! Vou comprar lá na correira! morcetão aqui! Mas agora vai ficar no gato! Uma hora tá livre aqui! Tá olhando aí filho! Peguei, peguei! A garrafa! Alho meu! Destino marcado! não tem carrinho de copo em lugar que a gente conhece né caixa de armamento aliada a caminho nenhum dos três lugares que a gente conhecia tinha carrinho de copo e aí 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 munição eu tenho o cara chegando novas horas e como é que eu não tenho Ah, a gente podia assumir essa banda aqui, né? Seguindo. Oh, caralho. Cai no negócio. Batei um carinha só ali dentro. Bota no carro, a gente compra. R.P.B. para reabastecer. Fante inimigo acima. Entrou na casinha. Está aqui embaixo. Atenção. A equipe inimiga está rastreando a sua localização. Ataque de dispersão inimigo. A organização acabou. Está aqui. Em cima aí. Em cima aonde? Está aqui. Atenção. 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 a nossa equipe ta na zona segura nessas caminha que ele não some volta pro dia com a mão tem 10 só vamos ver até onde a gente vai ganhar não vai dar vamos ver como é que é mas fica todo errado copo um lado e a mão um lado e o outro e essa aqui isso ai da pra ver aqui ó vamos ver esse da frente aqui ó aqui na frente aqui nesse aqui ó só 5? duas equipes ixi nós vezes 3 vamos esperar vá tive que pegar vamos pegar um fusil o inimigo perdeu o seu rastro você ta salvo pegar um fusil do chernet sniper aqui ó dá um todo meu vou pegar um vant ah se tem uma grande pega ataque também acho que não vai dar pra 2 ah da sim opa larga o vant larga o vant olha nossa caixa aqui vant entrando na a o eles ta la embarque pegar o gos marcando o ponto de encontro já ta já ta já ta pode la pegar vamos nessa aqui ó ta la na ta la embarque aonde? aviso ah lá no control center vant inimigo acima vant inimigo acima destino marcado vant inimigo acima vant inimigo acima vai onde é que a gente podia ir vamos descer aqui pra baixo Will ó te viram já ai eu tirei neles lá vai descendo vai lá vant inimigo solicitando fogo nesse alvo cá chegando marcando nova zona segura aqui é atacante 3 alto em plato derrubou derrubou com ataque vai voltar hein vai voltar vai voltar deu lá pelo canquinho lá avançaram lançando granada e eu estou tomando tiro ah que mais mais dois agora é com você voto na vitória munição de alto de calibre aqui objetivo concluido ganhemos Vamos ver o que vai dar, eu falei, né? Alô, agora dói. Último cabra morreu no gás. Ah, não tem ninguém? Alô? Só acompanhar o galeto. Ai, que viagem. Ah, vai ficar indignado, né? Uhum. Ele tá online? Ah, tá ali. Agora eu só mostro aí. Ô, ô, já ganhei uma partida aí o Buiu. Caralho? Aham. O Buiu falou assim, bah, vamos sair, vamos voltar pro Jean. Daí eu falei, não, vamos indo até onde vem a gente vai dar, né? Porque a gente só tinha 10 vivos. Aí eu fui lá, comprei um ataque de precisão e um vant. Larguei um ataque, derrubei um, matei o outro, aí o outro morreu pro gás. Eu não matei ninguém. Vou salvar essa...